Minha vida, nossa vida de piedade, um exemplo dos deixos de justiça e de desprezade, que nos céus nos coroa. Salve, salve, São Francisco, dai-nos força, proteção, ao vento e o nosso canto, de louvor e gratidão, com firmeza e me alvore, abraçando a santa tronça, pois venceste a maldade, triunfaste, proteção, Salve, salve, São Francisco, dai-nos força, proteção, aceitai o nosso canto, de louvor e gratidão, Lá do céu esplendoroso, para nós que lhe gloriais, com paciente e carigoso, percolando e abençoai. Salve, salve, São Francisco, dai-nos força, proteção, aceitai o nosso canto, de louvor e gratidão, Viva São Francisco! Viva! Viva o nosso Padroeiro! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Palabra! Viva de Deus! Palabra! Viva! 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 kalabra! Viva! Lá do céu esplendoroso, 탕orrt!! Último amor, Onde, 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 rancor Que eu leve a concórdia Que eu leve o amor Onde, a ofensa que dó Que eu leve o perdão Onde houver a discórdia Que eu leve a concórdia Essa é a reportagem do blog da Serra Malha e da Web Rádio Catolândia Fazendo aqui a cobertura do encerramento da festa do Padroeiro São Francisco de Assis Hoje, dia 4 de outubro de 2019 Dia do Padroeiro São Francisco de Assis Dia, como a gente falou há pouco, do encerramento A Serra Malha e da Web Rádio Catolândia Blog da Serra Malha